E essa música fala sobre um pai que ganha uma filha, a sua filha. O seu olhar, a falta que lhe faz, Por que você me escondeu, me lembra? A casa está, com tudo no ar, Só te esperando, pra brincar, balançar, Quebra o vazio, liga a bebê, Deixar o meu discurso, pra sofrer, Pode subir bem alto, Me lembro com você, Você subiu, Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Porque você se escondeu, me lembra? Longe, longe, longe demais Longe, longe, longe demais Amém. Se não quiser, não bebe o leite, você percebe o quê? Não tem castigo, nem condição. Pode me ver a escada que eu vou me dar. Outro acimento que eu vivo soltar, eu sempre vou te amar. Minha vida, minha vida, eu vou pra ver você. Minha vida, minha vida, eu vou pra ver te ver. Mas a eternidade, quando eu me esconder. Minha vida, minha vida, eu vou pra ver você. Minha vida, minha vida, eu vou pra ver você. Minha vida, minha vida, eu vou pra ver você. Minha vida, minha vida, eu vou pra ver você.